Olá Patriotas, oi nós aqui de volta direto do nosso belíssimo Ilí do Nordeste. Dessa feita Patriotas, venho para anunciar a possível indicação de Cássio Nunes Marques, cotado para ocupar a vaga de Celso de Melo, que dará adeus ao STF. Agora duvinha Patriota, em qual data? 13, 13 de outubro. E o temor maior é que até esta data, Celso de Melo venha usar a caneta para tirar aí da cartola pautas terríveis contra o Brasil, contra o cidadão direito trabalhador deste país. Resta somente a nós rezarmos para que isso não venha de fato acontecer. Pois é Patriota, o Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente que está há mais de um ano no poder e nenhuma corrupção fora registrada até o momento, resolveu deixar de lado o terrivelmente evangélico para indicar talvez o nome de Marques, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Se indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, terá de passar por Sabatinas lá no Senado. E Bolsonaro já preparou tudo, porque o presidente do Senado parece que está a favor desta indicação. E o que nós não gostamos aconteceu, que foi a conversa entre Bolsonaro, o Mauro Columbre e o Gilmar Mendes. Pois é Patriota, pasme, Gilmar Mendes conversou com Bolsonaro aí sobre esta pauta, sobre esta indicação de Cássio Nunes. Ele que é um nordestino, Patriota, Bolsonaro de olho aqui, nos votos do nosso Nordeste. Um Nordeste que tem surpreendido o presidente e a diminuição da rejeição ao nome Jair Bolsonaro. Agora Patriota, o espermeado à extrema imprensa, começando pela Veja, que diz que a possível escolha do Cássio Paravaga de Celso de Mello no STF, seria uma possível vitória do Centrão. Enquanto que a CNN diz o seguinte, que o Cássio já esteve na lista trips da Dilma Rousseff. E mais, Fux não estaria contente com este nome, pois para Fux, este escolhido não tem as qualificações necessárias para ocupar este cargo. Parece que Fux esqueceu do seu antecessor, o Toffoli, que é semi-analfabeto. E você Patriota, o que acha desta indicação? Você acha que o Cássio Nunes, esta indicação importante para a popularidade do presidente aqui no Nordeste, é um nome que vai manter-se fiel até o fim? Você pode ser membro deste canal e nos ajudar muito. A partir de R$2,50, você pode patrocinar o nosso trabalho aqui no Nordeste. Basta você, embaixo, clicar no botão Membre-se. Muito obrigado. Também, se você quiser nos ajudar com alguma quantia, as nossas contas estão no final. Para a audiência, maravilha, que vai. Se você puder nos ajudar na campanha dos R$0,25 ou mais, Banco Itaú, agência 811, conta 10185, dígito 6. Mas se você preferir Caixa Econômica, agência da Caixa é 3201, conta 3949, dígito 7. Operação 13. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo vídeo. 2022, Bolsonaro na cabeça, Brasil acima de tudo. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo vídeo.